Olha, se pra gente, que é jornalista, muitas pessoas começaram a passar mensagem, imagine pra senhora, doutora Elza, a preocupação dos consumidores, e agora o que eu faço? Eu pago o plano de saúde, estou precisando do hospital e não tenho como o hospital estar fechado. Não é isso, doutora Elza? Isso, Paulo, que a situação realmente é uma situação grave. O Ministério Público vem monitorando toda a rede privada de assistência à saúde no que pertine à taxa de ocupação hospitalar. O que é a taxa de ocupação? Os hospitais privados, eles têm uma capacidade instalada, um número de leitos, e que, na verdade, no início da pandemia, ninguém estava pronto pra receber aquele quantitativo de doentes acometidos pela doença, e doentes graves. Então, vários, todos os hospitais aí criaram esses leitos dedicados pra atender o paciente com covid, porque as outras patologias também, Valquíria, elas continuavam a acontecer. Então, conseguimos aí estruturar essa rede. O Ministério Público vem monitorando desde março do ano passado. Desde o primeiro caso indicado de covid aqui no estado, nós participamos, fizemos essas reuniões. Os hospitais vêm se estruturando. Na primeira onda, não houve a necessidade de fechamento de atendimento de urgência e emergência. Conseguimos segurar todos os pacientes. Não migrou nenhum paciente da rede privada pra o sistema SUS, justamente pra não sobrecarregar o sistema público. E todos os pacientes foram atendidos. Não houve nenhuma denúncia no Ministério Público de desassistência. Lamentavelmente, agora na segunda onda, o que aconteceu? Houve uma desmobilização também de alguns leitos, porque, volto a dizer, os hospitais têm uma capacidade instalada já posta pra fazer esse atendimento. As equipes estão também adoecendo. Os trabalhadores em saúde estão adoecendo. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, enfim, todos aqueles que cuidam do paciente. E o que acontece é que o Ministério Público vem... A Rede Primavera é bom frisar nessa movimentação, nesse monitoramento que o Ministério Público vem fazendo desde a semana passada. Eles oficiaram, mantivemos contato telefônico, eles oficiaram o Ministério Público dessa possibilidade, porque o que aconteceu ontem, na verdade, foi que vários pacientes agravaram. Vários pacientes chegaram graves, acometidos de COVID e também de outras patologias. Mas eles conseguiram fazer o fluxo para outros hospitais da rede privada. E o que o Ministério Público tenta, Valkyria, justamente, é segurar toda a massa de assistidos e plano de saúde para que não haja migração para a rede pública. Os hospitais estão passando essa informação para vocês, doutora Elza? Assim como o Hospital Primavera passou? Sim, sim. Nós temos contatos, monitoramentos que nós fazemos semanalmente, um contato que nós fazemos virtual, através de telefone, audiências extrajudiciais de forma virtual. Isso vem acontecendo de forma rotineira. O Ministério Público vem acompanhando os dados que são repassados pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, os hospitais da rede particular, a tendência é que eles realmente lotem mais cedo do que o da rede pública. Isso a gente observou na primeira onda e isso a gente tem observado agora também. O grande problema, e que foi o que aconteceu efetivamente também, nesse período agora com a rede primavera, é que vários pacientes realmente chegaram graves. As outras patologias, elas continuam acontecendo. Então, muitos pacientes, por exemplo, cardiopatas, que estavam indo aos consultórios, fazendo as suas consultas regulares, ou ao sentir os primeiros sintomas, eles se dirigiam às urgências. Hoje, eles vão com um pouco mais de cautela. Então, muitas vezes, quando chegam ao hospital, já chegam num estado grave. Os problemas de cirurgias de urgência e emergência, elas continuam ocorrendo. Então, quando você soma tudo isso, você precisa ter leitos suficientes para poder fazer o atendimento à população. Além de que, os casos que chegaram de Covid realmente foram casos graves, segundo a direção técnica do próprio hospital. Doutora, não é hora do governador do estado de Sergipe, prefeito de Aracaju, já começar a se movimentar com relação a isso? Porque há preocupação dos outros hospitais também superlotarem. Nós vamos fazer uma reunião extrajudicial no início da próxima semana, com toda a rede, para que a gente tenha um diagnóstico, porque isso muda muito rapidamente. Então, é por isso que a gente sempre está pedindo o apoio da população, que não descuide das regras preventivas, Valkyria, porque são absolutamente importantes para que você não adoeça. Então, nós estamos vendo essa dificuldade, né? E o hospital da rede privada, se não tiver leito, se estiver extrapolando a sua capacidade, no limite da sua capacidade de assistência, por responsabilidade, ele não pode mais abrir o serviço de urgência e emergência. Pode chegar um paciente grave e ele não tem onde escoar esse paciente. E esse paciente acaba tendo que ir para a rede pública, nós esperamos que isso não aconteça, nós conseguimos manter toda a assistência dos pacientes com plano de saúde na rede particular, por quê? O paciente que paga plano de saúde, ele pode ser atendido na rede SUS? Pode, porque o SUS tem a universalidade, né? Entretanto, você acaba ocupando o leito de um paciente, de um cidadão, que muitas vezes não tem condição de pagar o plano de saúde. Então, o ideal é que ele seja e mantenha a sua assistência na rede particular. Então, nós vamos fazer essa reunião para que a gente possa ter, então, a movimentação, porque, volto a dizer, isso é muito rápido, às vezes você está com leito suficiente, de repente você lota esses leitos e você esgota a sua capacidade de atendimento. Mas vamos fazer isso segunda ou terça-feira, para que a gente tenha esse diagnóstico e possa apresentar à Secretaria do Estado da Saúde. Há uma preocupação, né, que viemos agora de um final de semana de carnaval, muitas pessoas viajaram, muitas pessoas deixaram de usar máscara ou álcool em gel, tomaram os devidos cuidados, né? Então, há essa preocupação, né, doutora? Isso, lamentavelmente, esses fatos ainda ocorrem. Nós mantivemos contato nesse período agora, né, que era ponto facultativo, mas o comércio não abriu, então, realmente, nós mantivemos contato. Primeiro, fizemos uma reunião com toda a equipe de fiscalização, não havia nenhum evento autorizado pelo município ou pelo Estado, então, ficou fácil as equipes fazerem as fiscalizações. Nós vamos aguardar agora o prazo de cinco dias úteis, a apresentação de relatório por parte das equipes de fiscalização, porque foi isso que nós ajustamos naquela reunião, e os casos onde foram detectados, descumprimento dos decretos, tanto do Estado como do município, o Ministério Público irá adotar as providências pertinentes nas promotorias respectivas, inclusive com responsabilização. Estamos vivendo num período de pandemia, é absolutamente necessário o desenvolvimento da empatia, as pessoas precisam ser empáticas com a dor dos outros, né, com os problemas que as pessoas estão vivendo, então, não é momento de festas, de comemorações, nós estamos com várias pessoas, famílias, que tiveram seus entes queridos mortos pela doença, então, precisamos, isso precisa ser realmente apresentado de uma forma muito clara à população, para que nós não tenhamos, então, um novo pico, uma nova onda mais grave ainda do que aquela primeira, porque nós temos outras cepas também, outras variantes aí circulando, Valquíria. Ou seja, o Estado de Sergipe não está brincadeira, né, para você que está acompanhando agora o nosso Jornal da Lese, vale ficar atento a toda essa conversa que a gente está tendo aqui agora com a doutora Elza Missana, a situação não está fácil, então, não devemos brincar, né, muitas pessoas ficam nessa de ah, não, não vai acontecer comigo, não, eu tenho uma saúde boa, não, não peguei até agora, não vou pegar mais, não é assim, gente, vamos tomar os devidos cuidados de verdade, essa preocupação a gente tem que ter sempre, e com todos os nossos familiares, né, doutora Elza? É, exatamente, né, nós temos aí o retorno às aulas presenciais, então, muitas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, né, estão retornando às atividades de forma presencial, então, todas as cautelas, todos os cuidados estão sendo adotados, fizemos reuniões, inclusive, com a FENEM, com a revisa do município, com a coordenação de vigilância epidemiológica, para que todas as cautelas sejam adotadas, mas nós precisamos efetivamente da colaboração da população, no sentido da não aglomeração, estamos reforçando os expedientes que fizemos lá na primeira onda, com redes de supermercado, com comerciantes, com bares e restaurantes, mas a gente precisa efetivamente do apoio da população, está indo ao restaurante, o restaurante não está cumprindo as regras, evita, não vai mais, né, denuncia o Ministério Público, está indo ao supermercado, não está sendo disponível o álcool gel, não está havendo a higienização dos equipamentos que você vai utilizar, denuncia o Ministério Público, denuncia os órgãos de vigilância sanitária, para que a gente possa também adotar essas providências, né, e evita esses locais. Então, volto a dizer, Valkyria, é um momento onde a consciência coletiva, não é, ela deve ser desenvolvida. Então, é preciso, como eu disse, né, o processo de empatia de cada um. Então, as proteções que eu uso para mim, eu também estou protegendo o outro, estou protegendo os meus familiares. Ah, mas eu já tive a Covid, você pode ter de novo. Não se tem segurança científica de vários aspectos ainda, principalmente nessas novas cepas, nessas novas variantes.